Fala galera, bota concurseiro na área, questão 2, gabarito ESA 2023, se Deus quiser, mais uma questão, serão muitas, até a prova, lembrando que até a questão 20, todos os vídeos estarão abertos, a partir da questão 21, somente quem for membro, e membro paga R$19,90 por mês, então vamos lá, isso é uma questão clássica, ele fala assim, quantos múltiplos de 13 existem entre 100 e 1.000? Então, o que acontece, vamos dividir aqui, um pedaço aqui, então, o normal aqui é você fazer o termo geral, AN é igual a 1 mais N menos 1, vezes a razão, como são múltiplos de 13, a razão é 13, aí você tem que primeiro descobrir quem é o primeiro múltiplo de 13, entre 100 e 1.000, e descobrir o último múltiplo de 13, aí como é que você faz? Normalmente a pessoa pega 100 dividido por 13, vai ter que abaixar o 100, aí aqui vai dar 7, 7 vezes 13 dá 91, sobra um 9, certo? Aí, o que você faz para descobrir o primeiro? Você pega aqui, você tem duas possibilidades, ou você faz 7 vezes 13, 91, ou você diminui aqui, 100 menos 9, também vai 91, o que significa que 91 é um múltiplo de 13, só que 91 está antes do 100, aí você soma mais 13, aí você acha 104, então 104 é o primeiro múltiplo de 13. Ah, como é que eu vou fazer para descobrir o último? Deixa eu botar essa divisão aqui, 100 dividido por 13, aí deu 7, 7 vezes 13, 91, sobra um 9, e agora a gente vai fazer 1.000 dividido por 13, aí vai dar 7, 7 vezes 13, 9 vezes 91, sobra 9, abaixo do zero, aí aqui você vai encontrar 6, 6 vezes 13 dá 78, 78 para 90, sobram 12, né? Então, veja bem, para eu descobrir o último, é só fazer 1.000 menos 12, 1.000 menos 12 e vai dar 988, esse é o último que vai entrar aqui, que é o AN, 988, mais N menos 1, porque você está atrás de quem? Do N, que é o número de termos, e a razão que é 13, aí você passa esse cara para cá diminuindo, ó, 988 menos 104 é igual a N menos 1 vezes 13. Perceba que eu não choverei aqui, ó, eu sempre mantenho esse 13 aqui para que depois que eu faço a subtração, eu passo para cá dividindo, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui 988 menos 104, aí 8 tira 4, 4, 8 tira nada, 8, 9 tira 1, 8. Então, encontramos 884, que é igual a N menos 1 vezes 13. Agora, esse cara vai passar para cá dividindo, então, vai ficar 884 dividido por 13 é igual a N menos 1, certo? Então, vamos fazer essa divisão, 884 dividido por 13. Bom, aqui vai dar 6, 6 vezes 13 dá 78, para 88 sobram 10, abaixo 4, agora vai dar 8, 8 vezes 13 dá 104, para 104 nada, essa divisão deu exata, então eu fiquei com 68 é igual a N menos 1 e por fim, eu pego o menos 1 e passo para cá, ó, 68 mais 1 é igual a N, ou seja, 69 é igual a N. Porém, não havia necessidade, né? Quem já está estudando para concurso e já pegou esse tipo de questão mais vezes, normalmente a pessoa não faz essa conta toda, essa conta é mais escolar, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o 100 e vai dividir por 13, vai pegar o 1.000 e vai dividir por 13, depois você vai dividir por 13, depois você vai só subtrair os quocientes, ó, 76 menos 7, ou seja, 69. Valeu? Quem gostou, deixa o like, outras questões virão, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!